Fala na Ação Tricolor, ligada no som mais Bahia, tudo beleza? Barbaço, né? Aria, tô aqui pra começar mais um vídeo nesse momento exatamente 6 horas da manhã em 4 minutos Mantenho aqui um pouco mais cedo pra poder trazer pra vocês a repercussão dessa partida de ontem entre Bahia e Fortaleza, infelizmente ontem não consegui soltar ali logo depois do jogo a análise do vlog e outras coisas mais, porque a internet não gasta nada terrível mas vou soltar ao longo do dia o vlog, a análise eu acabei conseguindo depois de um tempo soltar no SMB Lives, no nosso outro canal, e depois você pode ir lá conferir, você pode ver a análise ali logo depois que acabou a partida, né? Mas enfim, peço encarecidamente seu like, seu like é importante vou estabelecer logo de carinho a meta de 3 mil likes nesse vídeo, quero ver você chegando junto e fortalecendo, se inscreve, ative o sino e compartilha com geral pra dar aquela força extremamente importante vou trazer aqui o corte do troca de passes em que Marcelo Barreto, Antaís Matos e Conrado falam sobre o jogo entre Bahia e Fortaleza e o Conrado tem uma fala importante sobre essa partida, mas sobretudo acerca do Bahia ele considera um time muito forte, não sei se é pra isso tudo, mas é um time muito forte e que vai desenvolver mais, e isso daí eu concordo Paiva tem um esquema que talvez não seja nem o ideal ainda enfim, algumas coisas vão ser ajustadas, peças ficando de fora outros reforços devem vir aí na próxima janela e precisam vir alguns jogadores ainda em processo de recuperação, e eu não tô falando nem de recuperação física falando de recuperação técnica mesmo, se sim é um exemplo prático disso tem tido bons rendimentos aí, depois do começo ruim isso é um fato, e além disso tudo parece que agora o Paiva tá começando a entender como é que funciona o Campeonato Brasileiro da C&A tá começando a entender que ele tem que jogar o jogo tem que entender também o que o adversário tem de bom e se moldar, por mais que você não perca a sua identidade construída ao longo de meses, pra que você saiba jogar de acordo com aquilo que é proposto pelo adversário então a gente torce pra que isso continue sendo aplicado utilizado de maneira inteligente pra que a gente possa pontuar o Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos é isso pontuar, você conseguir fora de casa não levar gols pô, o torcedor do Bahia tá comemorando porque o time não levou gol sabe, é algo bizarro a gente não queria tá nesse nível a gente queria tá comemorando triunfo e tal queria, mas a gente sabe que um passo e um passo importante um dos primeiros passos é não levar gol e o time não levou gol então levou mas também perdi foi lá no lado então eu acho que assim dá pra se extrair lições positivas eu respeito a visão de quem acredita que vai ser um time muito forte porque eu acho que é um time que tem potencial pra evoluir mais as peças tem suas limitações mas não são peças terríveis apesar de acreditar que precisamos muito de reforços pelo menos uns 4, 5 aí pra poder levar o nível da equipe e é torcer pra que com isso, com os ajustes feitos com o Paiva agora empreendendo o jogo entendendo como é que joga o Campeonato Brasileiro da Série A as coisas possam fluir melhor pra gente mas enfim, vou deixar aí pra vocês a opinião do Conrado e também a análise lá no Troca de Passos pra você conferir envolvendo esse jogador vamos agora de Fortaleza e Bahia fizeram um jogo menos inspirado da rodada até agora sempre que tem um 0 a 0 esse é o primeiro questionamento que a gente faz vocês da imprensa ficam querendo convencer a gente que tem 0 a 0 bom cheio de oportunidade tem 0 a 0 que é sem vergonha mesmo esse não foi legal não esse não foi legal não o Fortaleza não foi por causa disso claro, se perdeu o Moisés que eu acho que aí é um problema pra temporada a temporada foi vendido pro foi bem vendido pro Cruz Azul do México mas era um cara que tava fazendo a diferença mas pegou um Bahia que geralmente fora de casa tem jogado mal esperavam a vitória do Fortaleza dentro de casa o gramado do Castelão também é horroroso aliás o próprio Voivoda reclamou horroroso, horroroso não tem como um time de Série A não sei como o Fortaleza joga tão bem nesse gramado várias vezes imagina o que não dava pra fazer num ótimo gramado mais um gramado que atende dois times sim agora em séries diferentes mas enfim, os compromissos se acumulam o gramado sofre e o Fortaleza tem um estilo de jogo que é estilo pra gramado bom é um time que quer fazer a bola correr e continua, mexe muito no time estilo do Voivoda acho que é algo não sei se ele não tá ensinando mas acho que às vezes muita gente vai olhar bem esse trabalho do Voivoda e começar a pensar dessa forma de realmente lidar com o elenco ele mexe bastante no time é difícil você falar qual que é o time titular do nada o Galhardo tá titulado às vezes é o Lucero, o Lucero machuca o Pikachu voltou, era um grande ídolo pega banco o meio campo mexe toda hora o Cristino joga em duas, três funções em um jogo pro outro o Caleb tava super importante aí hoje foi banco mas essa também é uma reação aos problemas da temporada passada, não é? também porque na temporada passada o Fortaleza rodava pouco o time, o elenco era muito enxuto tava em três competições foi avançando nas competições eliminatórias e sofrendo com o campeonato brasileiro o rio risco de se rebaixar acabou o primeiro turno na lanterna foi uma das maiores viradas em um turno que a gente viu mas foi um jogo abaixo principalmente no Fortaleza o Bahia é um time que acho que todos que sobem da série B pra A tem primeiro esse objetivo de ficar mas é um time desse campeonato que é muito forte mesmo com as contratações que vai brigar ali embaixo tem que... não sei se vai brigar ali embaixo até o final mas tem que ser esse primeiro objetivo de se manter ali na... na primeira parte tá com um esquema de três zagueiros do Renato Paiva consolidando mas aí vem algumas lesões aí o time já perde bastante perdeu o Jacaré que tava muito importante na ala direita que era um atacante virou ala se machucou o Biel na frente que tava muito bem também no ataque se lesionou e aí problemas pro Bahia então vejo como positivo o empate pro Bahia fora de casa e o Fortaleza que com certeza esperava né ganhar esse joguinho mas também um jogo competitivo importante atrás do outro o Barreto o Fortaleza é o time que mais atuou no futebol brasileiro acho que com o jogo de hoje bate número de 40 jogos em segundo lugar vem o Palmeiras é o principal ataque do Brasil né com 83 gols mas assim não resume não explica não resume mas explica né os times estão cansados o Fortaleza fez um jogo com o Palmeiras quarta-feira pra buscar resultado e ele não conseguia não conseguia reagir primeiro pela estratégia do Palmeiras né de parar um pouco mais o jogo de jogar se defendendo um pouco mais sem acelerar e o time queria mas não conseguia não tem mecanismos físicos pra fazer esse time jogar na intensidade talvez que o Voevoda queira que esse estilo de jogadores possa entregar mas hoje ficou ainda mais claro eu falei isso na transmissão da Copa do Brasil quarta-feira e retomo o pensamento pra o jogo de hoje o time pra mim tá cansado e aí quando você cansa pra você entrar no ritmo e voltar a intensidade demora um pouco e eu não sei como ele vai conseguir talvez agora nessa data FIFA por conta dos jogos das seleções eles consigam dar uma respirada acho que para por nove dias né eu não sei exatamente a conta é uma eternidade no futebol brasileiro nossa é uma vitória é uma vitória é uma eternidade por favor jogadoras descansem só tem um problema né quando volta o torcedor fala parou nove dias e tá jogando isso evoluiu lá tem técnico que não gosta tem técnico que não gosta não é cobrada treinou ficou uma semana treinando vamos jogar logo que é melhor jogar que tem a desculpa nessa justificativa gente é isso esse foi o nosso plantão Tricolor de hoje se gostou deixe seu like se inscreve ative o sininho compartilha com geral as gravações continuarão aqui por Fortaleza nesses próximos três dias mais ou menos tô sem voz aqui pra vocês terem ideia e eu não poderia deixar de novamente fazer essa menção pra embaixada do Bahia 1 de 2 perdão pra embaixada do Bahia aqui de Fortaleza que é a cidade de Nária a torcida foi também impecável nesse jogo eu fui ver até depois o pessoal tava me mandando ali as imagens da transmissão na TV que em alguns momentos a torcida do Bahia cantou o hino e apareceu na transmissão pra gente ter ideia enfim foi bem bacana bem legal estar ali com a nação Tricolor e dando esse show e apoiando e incentivando o esquadrão do começo até o fim a torcida do Bahia é espetacular ser Bahia é bom demais independente de qualquer coisa independente de resultado independente de qualquer circunstância deixa o like se inscreve ativa o sino compartilha abraço até a próxima eu sou mais Bahia e você